Já estamos a invadir a sua casa, perceba-se, pá! Este é o programa sempre a subir. O meu irmão não chora, que já é uma música de consolo. Se você consola alguém não pode estar triste, tem que mostrar alegria. Então eu trago isso na dança. Tem um grupo que tem o nome dele Os Nandacos. Os Nandacos são os Nandacos porque é o elástico Nandaco que deu o nome. Não fica com medo, meu ninguém, não fica com medo, meu ninguém. Tô com o tataki, che. Carrega, colega! Eu gosto disso. O músico tem que ser o patrocinador de si próprio. Então nós temos batalhado por nós próprios. E depois vamos a vossa tray bater as portas.